Pessoal, acabei de chegar aqui no mercado público, pessoal, aqui é imenso O que você imaginar, tem aqui, frutas diversas, peixes, temperos, mitas de todos os tipos Você não tem noção como aqui é grande, eu tô passada Aí eu agora vou experimentar aqui o famoso sanduíche de mortadela, que é bem conhecido Aí tem aqui, a garçonete, como é teu nome? Ana Ana tá aqui me explicando todo o processo pra saber se realmente é gostoso, é gostoso mesmo esse... É, só mortadela e tem panqueijo, tá cerado E é quanto, Ana? Trigo e cinco Tem quatrocentas leões mais de seis Daqui a pouquinho eu vou experimentar o famoso sanduíche de mortadela Tem aqui dois molhinhos, deixa eu mostrar pra vocês Tem o molho de pimenta verde com especiarias Obrigada E temos também o molho de pequi com pimenta cremosa Obrigada Vou experimentar os dois molhos Eu amo molho e vou experimentar Então daqui a pouquinho eu vou comer o famoso sanduíche de mortadela Será que eu vou conseguir comer? Todo mundo sabe que os taurinos gostam de comer, né? Então vamos ver se é bom Daqui a pouco eu volto com a resposta Tchau